Aí meus amiguinhos, dia 3 do 11 Quantos quilos, David? 550 quilos Aí pessoal, vamos lá, vamos pra cima Aí ó, primeira passaguasada indo embora pra água As bruta pra vocês aí pessoal Aí ó Dia 3 do 11 Pesqueiro do André descarregando as bruta pra vocês aí Vamos pra cima, primeira de muitos que vai vir aí Aí meus amiguinhos, segunda passaguasada pra vocês aí ó Só bruta hein Deu a louca no André Aí meus amiguinhos Mais uma passaguasada indo pra vocês aí ó Solta com toda qualidade Carinha, olha o tamanho daquela que passou Grande não Vlad? Bonito, muito bonito Ó, todo lugar tem uma caramelo, cadê a Nina? Nina? Só o Iano Aí meus amiguinhos, mais uma passaguasada indo pra água Só bruta Um pra cima Carlópolis Carlópolis? É pra sair comendo né? Opa Chegar hoje ainda pega Aí ó, pessoal vai ter noturna hoje hein Aí meus amiguinhos, quinta passaguasada indo pra água Ó os bruta Ó os bruta Ó os bruta Final de semana prometo hein Tentaram parar os caminhões Mas os meninos foram empurrando tudo Purou um bloqueio Purou um bloqueio Aí meus amiguinhos, sexta passaguasada Indo pra água pra vocês aí Deus abençoa aí Deus abençoe a todos Quero vocês aqui hein Tamanho da bruta Aí meus amiguinhos, décima primeira passaguasada indo embora As tilápia dos meninos não param Aí meus amiguinhos, sétima passaguasada pra vocês aí Só tilápia monstra hein As bruta Ó, foi embora Aí meus irmãos, décima segunda passaguasada Vamos pra cima É tilápia com força pra vocês aqui hein Aí Não é tilapinha de Seiscentos, setecentos gramas não É média de um e duzentos, um e trezentos né Aí pessoal Aí meus amiguinhos, oitava passaguasada Vamos pra cima Buscar essas tilápia hein Aí meus amiguinhos, nona passaguasada indo embora Quase que ela se passou despercebida Tava dormindo aqui Mas deu tempo Isso aí Vlad show Cadê o barquinho Vlad? Tá virado lá Virou o barco O Vlad tombou o barco e foi pra água Aí meus amiguinhos, décima passaguasada indo embora Olha que bruta esse lapio Aí meus amiguinhos, a média do passaguas bruto do menino Olha esse tilápia Vamos pra cima hein Vlad show, anotando Vlad? Oh show Você caiu anotando aqui hoje Vlad? Caiu Vamos lá pessoal Aí meus amiguinhos, décima terceira passaguasada Acredito que tá se encerrando Vai ter mais uma só Deus abençoe a todos aí E vamos pra cima Aí meus amiguinhos, última passaguasada pra vocês aí com qualidade Parece que tem uma grande aí não fio? Ó, vamos ver Vamos ver se a gente consegue enxergar ela Olha aí Não tem tilápia ruim ali Sua bruta Essa vai dar trabalho na varinha de mão, não vai não? Vai ser uma Preparar a uninha Então, vamos ver se a gente consegue enxergar ela